Eu brinco porque eu sempre fui amadora, no sentido puro da palavra, de amar o que faz. Eu realmente sou muito feliz com essa carreira que eu abracei. Eu sempre fui treinada por militares. Então eu vivia nos quartéis e em 2009 eu tive a oportunidade de também usar a mesma farda que meus técnicos. O programa de alto rendimento foi uma iniciativa muito feliz, porque obviamente só veio a beneficiar nós, atletas. Esse programa, eu tenho certeza que fez com que a gente se motivasse mais, que a gente tivesse condições de continuar treinando, continuar vivendo em função do esporte e por isso que era bom que isso perdurasse muito tempo. E honestamente, eu enquanto militar quero muito bem representar o Brasil da melhor forma que eu puder. Vou treinar muito bem da mesma forma que eu treinei para a Olimpíada, que eu treinei para o PAN, que eu treinei para as provas civis. É sempre um prazer muito grande, sabe, esse momento de competir fardada. Então o Mundial Militar é uma prova muito importante para a nossa temporada. Quando a gente consegue esses resultados exitosos, a gente acaba ficando duplamente satisfeito, né? Representando o Exército, representando o país, mas eu acho que eu realmente me pintei de verde, sabe? Sou daquela militar que o hino Tóquio eu arrepio mesmo, choro. E é sempre uma satisfação muito grande, né? Quando a gente sobe ali no pódio e ouve aquele hino, presta a continência. Eu sempre fico aguardando esse momento. Ah, eu quero prestar a continência. Eu adoro.